Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje foi um dia decisivo do Last Chance O último dia antes do evento principal no palco E a chance de garantir pelo menos uma vaga para o Brasil no Masters E o primeiro jogo do dia foi TBK contra a 9z O primeiro mapa foi a Bind e a TBK venceu por 3x7 E o terceiro jogador, o BNJ já vai rodando Opa, errou esse tiro Olha o Riots vencendo mais um duelo importantíssimo É vantagem brasileira agora para fechar o mapa É hora de tirar a cara, de cruzar a mira, de jogar com seriedade O Luquizeira vai ganhando muito tempo ali pelo banheiro, vai dar a volta O BNJ vai caçar o jogador pela ladinha O Deigara já encosta na smoke Olha aí o Conan, consegue ganhar alguns segundos Mas é eliminado pelo Deigara, o Luquizeira já deu a volta Clica na spike agora, não desarma Soltaram, Deigara Riots de novo 3 kills do Riots E a TBK sai na frente e fecha o primeiro mapa Vamos TBK, mapa de escolha era a Bind E conseguem um mapa bem dominante Um 13x7, garantem 1x0 O segundo mapa foi a Heavy e foi pegadíssima Mas no OT deu o TBK, que venceu por 14x12 E com a vitória, a TBK garantiu a vaga no palco principal, no Ibirapuera Chance a TBK agora já de fechar o jogo De deixar o coração dos torcedores um pouco mais tranquilo Vamos ver O NJ encosta aqui na entrada Tem ali o Mizu junto com ele O Twist fica também marcando, esperando E o Poole vai avançando pela Dumbledore O Luquizeira já pega essa informação É o 5 contra 3, vem a paranoia E vai ganhando tempo A TBK, a passagem pra si acontece Mas a spike ainda dropada ali na B A gente vai vendo ali na câmera A posição dela e a TBK Com 3 jogadores ali por dentro Pra defender Tem que tomar cuidado aqui com o Poole É, o Poole que tava no Dumbledore Mas o Luquizeira parece que sentiu Presentiu o avanço Levou o primeiro Twist pegou mais um E o Riots E encerra a partida A TBK vai em Ibirapuera E continua Em busca da vaga do Champions É isso O TBK Comemora A TBK está no Ibirapuera Continua com o sonho Do Champions Vivo Vai representar o Brasil O segundo jogo do dia Foi o clássico Nip contra a VK E até então As equipes tinham se enfrentado 5 vezes E a Nip tinha ganhado As 5 E o primeiro mapa Foi a Breeze E a Nip venceu por 3 a 10 Tudo de um jogador tão novo E a Nip também A um ponto De finalizar essa Breeze A cara do Xande Resume Exatamente a rodada ali Olhando para o Kaon Com muita admiração E começa mais uma rodada agora Ele está jogando o Kaon Esse ano Não é nessa partida Óbvio Essa partida está demais Mas esse ano dele É incrível E o Bezene Consegue levar o MW Ultado Olha aí Uma kill importantíssima A vimpura do Caçador De novo Vai tentando encaixar Kaonzinho Levou o Hit Xande Pega mais um Bezene aparece Olha a vantagem da Nip Para fechar o mapa Vem com duas operators Vem com castigo Kaonzinho Já leva mais um E agora É só o RHZ Para salvar a sua equipe BZN na fricada A Nip A Nip Abre a série 1 a 0 A Nip está de volta Meus amigos Minhas amigas A Brise Que vinha sendo O pior mapa deles Já são duas vitórias Seguidas Ontem E tudo indicava Que ele ia acabar No segundo mapa Mas a VK Heroicamente Buscou o OT E lá venceu Por 16 a 4 Perde esse duelo E deixa agora o BZN No X2 Com ultimate Acreditou no clutch Muris com pouca vida Tem ultimate também o Muris Mas agora não adianta muito Round Foi impossível Para o BZN Nossa Acharam uma brechinha Ali para escapar Mas ele sabe disso BCN Uma máquina Clutch E o ponto Da Nip 9 a 6 A brecha Era o bait Que eles caíram Feito patinhos Patinhos Nesse bait O BZN Jogou demais Garante um round Bônus Para a sua equipe Providencial Bida Let XR Pessoal de casa Esse pode ter sido O round de Ibirapuera O round do jogo Esse roundaço A gente falou Quanto ele estava próximo De ter essa ultimate E aí ele conseguiu Utilizá-la Ali nos limites 6 segundos A spike E a plantada E a decisão Da Vivo Kate Também Acho que Por um segundo Eu imaginei que a Vivo Kate Diria não ter se plantada A equipe da VK Numa situação Muito boa Com muito controle Ali do bombe Para tentar fechar E levar para essa Icebox Vem chegando pelas costas Do Hit E por enquanto Muito conforto Aqui para trabalhar A Nip vai se juntando Para jogar no retake Mas o tempo passa E o tempo corre A favor da VK É o momento É o momento que a paranoia Do Vixen Pode fazer a diferença Porque está todo mundo No mesmo ângulo Olha lá Hit Moritz Acabam levando vantagem Xande está de volta Vem o Vixen É eliminado Só o Xande Para salvar Ele foge Aqui no contato Busca mais um abate E agora No X1 Mas não sabe Está atrás dele E ele não tem nem ideia O tempo acaba RHZ Vence o round Para VivoCade E teremos então Terceiro mar para a série Para variar VivoCade contra a Nip Com todas as emoções Uma grande recuperação Da VK E tudo ficou Para ser decidido Na Icebox E lá VivoCade passeou E venceu por 13 a 12 De avanço Algum tipo de erro E olha aí O Xande errando O Xande dando Essa chance Tem armamento ali Para ser recuperado Ainda muito próximo Dos jogadores aqui da VK E tem a chance De tentar fechar Nesse econômico Olha aí O Hit pegou a Spectre E já levou o BZN 4 contra 2 Pode acabar agora Pode ser o fim A Nip Com o Jon E o Vixen Para se defender O Vixen Há um orb do ult também Enquanto o MW E o Hit Garantem esse abate Resta só mais um Vixen Chega pelas costas Fazendo barulho Já entenderam Já entenderam Está o time inteiro De ficar preparado Vem ali agora O Duel Vixen Eliminado A Vivo Cade Se classifica E vai para o Ibirapuera Depois de 4 3 confrontos Que deu Nip Nessa etapa Dessa vez A Vivo Cade Consegue Pois é Com a vitória A Vivo Cade Seguiu na competição E a Nip Deu a Deus As chances De ir para o Champions E os jogadores da Nip Após o jogo Falaram sobre a partida O Xande falou Aproveitem Para criticar agora Logo logo O Deco está aí Em mais uma Aqui se ganha juntos E se perde juntos Obrigado e desculpa O Cauanzin falou GG 1 a 2 O sonho acabou Parabéns para a geral da VK Jogam demais O MWZera Também falou sobre o ânimo da VK Para virar a partida E sobre a dedicação do time E o que rolou O que rolou nesse último mapa Você acha que foi Um excesso de confiança De vocês Você brilhando com a Raze A Nip Que acabou Tendo alguma questão psicológica O que rolou nesse último mapa Para vocês vencerem Da maneira como foi Com 10 rounds de vantagem Então Eu acho que o maior diferencial Para esse último mapa Foi a energia que a gente subiu Depois de ganhar a Cent A gente Querendo ou não Perdeu 5 vezes para eles Durante todas as séries Que a gente jogou Inclusive Decisões que poderia Fazer a gente viajar Então a gente Não desistiu Acho que a palavra é resiliência A gente deu um grito lá E falou Não vai perder isso aqui Pode jogar 50 rounds Não vai perder isso aqui hoje E você até falou aqui Que eu ouvi Depois que vocês ganharam Que na hora Na hora da verdade Quem ganha Na real é Tipo Quem se prepara mais Na hora mais importante Vai se dar melhor né Não adianta Treinar 3 horas por dia E achar que Na hora mais importante Vai ganhar Isso não existe Eu nunca vi isso Pois é E assim ficou a chave Fúria contra a Cru Pela Winner E vive o que De contra a TBK Pela Laura Desses 4 times Dois vão ficar com a vaga Ou seja Uma vaga já é do Brasil Mas e aí O que achou das partidas de hoje? Deixa sua opinião aí nos comentários Deixa também aquele like Se inscreve no canal Para não perder nada Aquele abraço Até o próximo vídeo E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma